É uma partilha e é bom para ambas as partes. É bom que as nossas crianças macauas estejam integradas na comunidade e vice-versa, porque todos temos alguma coisa para dar uns aos outros. É um género de fazedora de desejos para crianças com doenças incuráveis. A Fundação Make-A-Wish na Ilha Terceira organizou uma festa na Biblioteca Pública de Angra do Uruíjo para festejar os seus cinco anos de atividade e ao mesmo tempo dar a conhecer a sua nobre missal. 5 anos de atividade na Ilha Terceira e dezenas de desejos realizados. A Fundação Make-A-Wish festejou a data com um programa vasto que se realizou durante um dia inteiro na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Uruísmo. Vocês estão acompanhando? Vamos cantar mais uma vez para ver se vocês andram na cena, ok? A ideia é divulgar também um bocadinho o que é a Make-A-Wish, o que é que temos andado a fazer há cinco anos que estamos cá na ilha. Portanto, é um bocadinho também no âmbito da comemoração dos nossos cinco anos de existência do núcleo da Ilha Terceira e também, até ao fim do ano, se Deus quiser, vamos concretizar 25 desejos. Momentos de partilha entre crianças, algumas das quais com desejos concretizados pela Make-A-Wish. É uma partilha e é bom para ambas as partes. É bom que as nossas crianças Make-A-Wish estejam integradas na comunidade e vice-versa, porque todos temos alguma coisa para dar uns aos outros. A animação cultural e musical ficou a cargo de artistas como Ricardo Ávila, Sara Sarroeiro e DLJ, entre outros. Não menos importante é a participação e o envolvimento dos voluntários. É verdade, ensine a sonhar e a realizar, ensine a amar, ensine a amar, ensine a amar, ensine a amar. A gente tem, neste momento, uma lista de 20 voluntários, mas depois, se olhar, a gente tem aqui, neste momento, 4 ou 5 só. Portanto, a gente tem, temos bastantes voluntários, mas temos uns, mais, outros, menos participativos. É voluntariado. Eu costumo sempre dizer isso, ainda quero que as pessoas me levem a mal, mas é voluntariado todas. Nós somos voluntárias. Mas o voluntariado, na minha ótica, também exige um bocadinho de responsabilidade. Porque a gente, quando se voluntaria, para fazer qualquer coisa, é claro que não sempre estamos disponíveis, não é? Mas, pronto, há aqueles que estão sempre disponíveis e há os que nunca estão disponíveis, infelizmente. Mas, sim, toda a gente é convidada a vir, a conhecer a Fundação. É de referir que a Make-A-Wish Portugal foi criada em 2007 para realizar desejos de crianças e jovens entre 3 e 18 anos de idade, com doenças graves, de forma a oferecer-lhes um momento de alegria e esperança. Um dia alegre e divertido, organizado com base numa nobre missão, que é a da Make-A-Wish. Por hoje é tudo, marcamos Encontro Consigo para amanhã, para mais um programa no Canal do Costume. Fique bem. Fique bem.